Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, estou aqui, alegre, feliz em poder compartilhar essa série, fazendo essa pergunta, como viver sem prejuízo? É o que eu venho conversando, é uma questão de sistema, a passagem de Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao 7, então Deus tira desse sistema de ser um escravo, de ser um dominado, de ser um governado pelo sistema do mundo, para que a gente agora seja um filho livre e viver no sistema do reino de Deus, eu venho conversando isso com vocês, está certo? Então a paixão de Deus, gente, está expressa, porque ele mandou Jesus, olha que coisa linda, eu quero ler uma outra passagem em Efésio, mostrando como é que Deus já tinha tudo isso programado, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, dá nó no neurônio, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, a palavra santos, obviamente, é separados, tem uma nova natureza, em amor, vou repetir, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, então nele, nós temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, gente, isso é a paixão dele, como eu comentei aqui, ele criou eu e você para que a nossa vida dê certo, guarde isso no teu coração, está legal? Então veja, esse sistema redentor de Deus, gente, por meio de Jesus, ele implica diretamente numa regeneração, implica numa mudança de natureza, e está aqui o grande segredo, porque a mudança de natureza, vamos dizer assim, é o fundamento, é o primeiro fundamento e absoluto para que a minha vida dê certo sobre a face da terra, está certo? É o primeiro, porque essa é a razão dele ter vindo, mudança de natureza, isso aqui é o fruto dessa grande redenção, está certo? Então uma vez que eu me torno nova criatura, você se apontou, você apontou, filho de Deus, você apontou para dar certo, vamos contar de todos quantos receberam, João 1, verso 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que a gente está conversando, a nova criatura, a natureza, a saber a quem? A os que creem. Mas então essa questão da crença é absoluta para entender que é isso aí mesmo, que nós somos nesse conteúdo, mas nós cooperamos, é o que a gente vai conversando. Veja uma outra passagem bem interessante, mostrando todo esse conteúdo que já estava na programação de Deus. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam, estou lendo Romanos 8, verso número 15, mas receberam o Espírito que adota vocês como filhos, a natureza, por meio do qual clamamos a Bapai, apóstolo Paulo repetindo, o próprio Espírito Santo testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. e ele então continua no verso 17, se somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não é maravilhoso, gente? Essa é a grande revelação, né? A revelação de que quando Jesus ressuscita, ele aparece para uma das mulheres ali, né? Para Maria, perdão. Ele dá uma declaração bem simples no verso 17, dizendo assim, não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. É a primeira vez que Jesus fala isso. Ok? Jesus dá uma declaração que não é assim, poxa, é bacana chamar o outro de irmão, não. Ele está falando uma coisa literal, natureza. Vai ter com os meus irmãos e diz para ele o seguinte, eu subo para o meu pai, ó, vosso pai. Para meu Deus e vosso Deus. O que é isso? Então, Deus nos criou, gente, nessa condição de filhos dele. Agora, pergunta para mim, se Deus, ele monta esse plano todo e bola esse projeto, se é para dar errado? Não é para dar errado. É para dar certo. Não é mais para viver no prejuízo. Como a gente brinca aí no dia a dia, né? Pastor, como é que ele está? Como é que está a tua vida? Pastor, o negócio é o seguinte, rapaz, estou correndo atrás do prejuízo. Eu sempre falo isso na igreja. Gente, nunca mais diga que você está correndo atrás do prejuízo. E o primeiro prejuízo na tua vida, por natureza, já foi desligado. Segundo, agora eu estou atrelado a Jesus, cara. Não tem prejuízo mais nisso. Eu sou corpo dele. Eu estou nele. Cadê o prejuízo? Eu estou nele. Eu estou nele, assentado em lugares celestiais. Ó, estamos nele, gente. Então, é de toda essa mentalidade, consciência da verdade, é que a gente vai se posicionar. E, obviamente, a gente vai falar mais coisas aqui, né? Veja que legal. Romanos 5, verso 12. Pô, tanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? A falência do ser humano. Pela morte, o pecado, a morte espiritual, obviamente. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a falência entrou quando Adão e Eva se separaram da natureza de Deus, né? Então, veja. E aí, o que Deus faz? Manda Jesus de volta. Aí, Jesus voltou, rapaz, para arrebentar a boca do balão. Então, diz assim, ó. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha só agora, hein? Ei, antes eu era escravo. E agora, reinarão em vida, aqui, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida, não sozinhos. Ó, por meio de. Uh, que revelação, hein? Romanos 5, verso 17. Não reinarão em vida sozinho, reinarão por meio de. Que eu estou em Cristo Jesus. Legal? Vamos continuar. Eu tenho coisas maravilhosas para conversar contigo. e ao longo dessa série, então, você vai entender que nós não fomos criados para o prejuízo. Ok, gente? Olha aí, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário aí, porque é importante para todos nós a gente se ver. E, por favor, deixe um comentário, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário aí, 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 Obrigado.